Moro em um dos últimos sub-bairros de Santa Cruz, próximo a Jal São Francisco, e a gente vive aqui uma realidade bem difícil, né? Bem difícil e bem dificultada todos os dias, de difícil acesso a qualquer lugar, não só ao centro do Rio. Para ir ao centro do Rio, só falta levar uma mala, é uma viagem, mas fora isso, para qualquer lugar próximo daqui, a gente passa dificuldade para pegar condução, para pegar uma só condução, por exemplo, com o advento do BRT, a gente passou a ser completamente dificultado para chegar até mesmo ao centro de Campo Grande, que é um outro bairro aqui da extrema Zona Oeste. Eu sou professora alfabetizadora de um outro município e sou estudante de geografia da UFRRJ. E esse trajeto de trabalhar e estudar em dois municípios diferentes, morando no Rio de Janeiro, na zona que a gente mora, é um sofrimento. Para qualquer morador de área periférica, é fácil entender o que eu estou falando, pela questão da segregação. A gente entende que essas dificuldades que a gente enfrenta são dificuldades não acidentais, são planejadas e planejadas para atender uma lógica. E a gente entende que a gente não faz parte da população desejada do Rio. No tempo que a gente discute muito democracia, a população periférica sente a necessidade de se perceber numa cidade democrática. De se perceber numa cidade, na verdade, né? A sensação de pertencimento é nula para quem mora na periferia, para quem mora nas favelas, para quem mora nos morros, para quem mora nas áreas onde a repressão é intensa. Então, a gente, aqui, entende a importância de discutir cidade. E a gente vê no Freixo a possibilidade de, em primeiro lugar, ter uma secretaria de planejamento, planejamento urbano, de ter acesso à construção dessa cidade, para que, de fato, ela seja democrática, para que, de fato, ela nos contemple, para que, de fato, na verdade, ela seja nossa. E aí, para que a gente possa dizer se a cidade é maravilhosa ou não. Porque hoje, se a gente diz que ela não é, a gente não tem alcance. Hoje, na verdade, a gente, a nossa voz, ela tem alcance até onde ela não atrapalha ninguém. A gente tem existido, resistido, mas numa resistência bastante tolida. Até a nossa resistência é calada, então, a perspectiva de cidade democrática é uma esperança. E a gente vê no Freixo essa esperança, essa saída, para que a gente possa construir uma cidade que, de fato, seja nossa. Para que a gente não precise mais pensar se a cidade seja nossa, para que ela, de fato, seja uma construção coletiva. Legenda Adriana Zanotto